Motoristas mais conscientes e um trânsito mais tranquilo. Desde que foi lançado o Pacto Nacional pela Redução dos Acidentes há um ano, os brasileiros têm tomado mais cuidado na direção. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, no último feriado da Páscoa, por exemplo, houve uma redução de 24% no número de mortes em relação ao ano passado. Enquanto a frota de veículos, segundo o Departamento Nacional de Trânsito, cresceu 8,45% de março deste ano em relação ao mesmo mês de 2011, com quase 72 milhões de veículos em circulação no país, o número de mortes vem caindo desde o ano passado. Segundo o Denatran, o Natal de 2011 teve 20% menos vítimas fatais e o Réveillon, 44% em relação às mesmas datas de 2010. Redução que também ocorreu nos últimos feriados de Carnaval e Páscoa. Parte da explicação para esta queda vem do Pacto Nacional pela Redução de Acidentes, o Parada. Logo após o lançamento do pacto, fosse poupadas 166 vidas só nas estatísticas que dispomos nas rodovias federais. No caso, esse pacto, é bom que se diga, ele foi uma coisa preconizada pela Organização Mundial de Saúde no mundo. São estimados em 1 milhão e 300 mil mortes no trânsito em 178 países participantes desse movimento da década pela redução de acidentes no trânsito. De acordo com dados da Polícia Rodoviária Federal, não são as condições das estradas e das vias públicas as maiores responsáveis pelas mortes no trânsito brasileiro. Mais de 95% dos acidentes com vítimas fatais ocorrem pela imprudência, negligência e imperícia do motorista. É por isso que o Pacto Nacional pela Redução de Acidentes busca mudar o comportamento do condutor no trânsito. Hoje nós temos duas formas de mudar o comportamento do motorista. Pela fiscalização, que age de uma forma preventiva. Hoje a Polícia Rodoviária Federal fiscaliza e de forma ostensiva para evitar que o motorista cometa infração. E as infrações de trânsito são feitas em cima de condutas de risco e através da conscientização focada, principalmente, naquelas condutas que mais causam os acidentes e que causam os acidentes mais graves, principalmente sendo elas o excesso de velocidade, as ultrapassagens em locais proibidos e a embriaguez ao volante. É por isso que diferentes campanhas dentro do Pacto foram colocadas em prática nos últimos 12 meses. Entre elas, a do uso da cadeirinha no banco de trás com os pequenos. E, pelo visto, a campanha pegou. Tem aumentado a consciência, sim. Tanto pelas punições, quanto pela... A pessoa está conscientizando, que é para a própria segurança. Para elas é natural. E se acontece da gente começar a andar com o carro e ela não tiver posto o cinto, a gente ter esquecido, elas reclamam, dizendo Pai, estou sem cinto, a gente vai se machucar, para. O Pacto Nacional pela Redução de Acidentes desenvolveu também um aplicativo que pode ser baixado pelo celular, bloqueando o aparelho quando o motorista está dirigindo. O dispositivo é importante porque, segundo o Denatran, o uso do celular ao volante aumenta o risco de acidentes em até 400%. Música